Oi pessoal, tudo bem? Pra você que não me conhece, sou Ivanilda aqui do canal Crochês Ivanilda da Silva e hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse lindo barrado, está super fácil de fazer. Deixa eu virar aqui pra você visualizar melhor, né? Pra você ficar apaixonada aí já por essa aula. Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso, né? Tá super fácil de fazer. Essa aula aqui, a nossa amiga Roseli me mandou uma foto e eu me inspirei através dessa foto que ela me mandou, tá? Aqui ela me mandou, aqui é uma foto, uma flor separada, a moça fez, colocou separada a flor aqui. Tá? E eu achei isso que bem parecido, então eu fiz inspiração naquela foto. Então, obrigada aí, Roseli, por você ter enviado aí essa foto, tá bom? Beijão aí pra você. Também quero estar enviando um beijo aqui pra Lili Santos. A Lili, eu acabo de postar um trabalho, ela já vai lá e já faz, me manda a foto. Então, muito obrigada, Lili. Isso é... Como que eu posso dizer? É a prova, né? A prova de que a minha aula está bem explicada e que tem gente que tá conseguindo fazer, né? Então, um beijo aí pra nossa amiga Lúcia e do Espírito Santo também, amiga. Beijo e beijão pra todos, gente. Sinta-se todos beijados e abraçados, tá bom? Então, eu trabalhei aqui com o Anne, mas você pode estar utilizando o material que você tem na tua casa. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei apaixonada por esse barrado, gente. Amei mesmo fazer. Não sei se é porque eu gosto de verde, sei lá. Ó, esse verde que eu trabalhei, ele é um Anne com brilho, ó. Não sei se dá pra ver certinho, um brilho amarelo. E daí, eu fiz aqui os detalhes, né? Última carreira com o amarelo, que é na cor 317. Mas, se você quiser deixar toda na mesma cor, pode estar deixando também, vai ficar lindo, tá, gente? É que eu gosto, né? De ficar, ó, de cor colorida, ó. Daí, eu quis também combinar aqui com o vazinho. O vazinho tem a flor amarela, ó, tá? Então, por isso que eu coloquei aí, hein? Deixa eu mostrar um desenho certinho pra você, ó. Por isso que eu coloquei o amarelo. É, outra coisa. Eu não, esse desenho, pra você que não viu ainda meus outros vídeos, é a primeira vez que você tá aqui. Esse desenho não é eu que pintei, tá, gente? Eu não sei pintar. Só sem fazer aqui o crochêzinho mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Obrigada, você que está chegando, você que tá compartilhando, gente, muito obrigada mesmo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Conheça aí minhas outras aulas, meus outros barrados aí na playlist. Também eu trabalho com vestuário, caso você não sabe, né? Trabalho com, tem peças pra adulto, infantil, peças masculinas. É, tem pra bebezinho, tá? Então, vale a pena aí conferir as minhas aulas. Me siga no Instagram, arroba Ivanildacrochês. Também eu tenho um grupo de Facebook ajudando e sendo ajudado, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo, tá bom? Boa aula pra você. E hoje nós vamos estar fazendo aqui mais um barradinho. A primeira carreira nós vamos estar trabalhando com um ponto baixo. Eu já fiz aqui a minha correntinha e eu vou estar introduzindo a minha agulha pra estar fazendo aqui o nosso ponto baixo, tá? Ó. Onde estiver as correntinhas a gente vai estar colocando ponto baixo, ou seja, aqui tem duas correntinhas, coloco dois pontos baixos. Em cima do ponto baixo, coloco ponto baixo, tá? É bem facinho essa carreira. Então, você vai estar trabalhando até o final dela desse jeito, tá? Ó. Vai ficar desse jeito aí essa carreira. E eu estou chegando aqui ao final dessa carreira, bem bem em cima desse ponto baixo, que é bem na quininha, faço meu ponto baixo. Ó, como que ficou a minha carreira. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Que é equivalente ao ponto alto. E eu vou estar segurando aqui, fazendo mais oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laçada na agulha. Você vai fazer, assim, com a agulha, vem uma altura assim que não vai ficar repuxada. Eu tô colocando o meu dedo aqui, ó, porque aqui é um ponto alto, tá? Pra eu ver aqui a altura que vai ficar o ponto alto, pra não ficar repuxado aí esse cordão, tá? Então, eu venho aqui, faço ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente e mais três pontos altos. Ó, três pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e três pontos altos. Agora, nós vamos estar fazendo, novamente, oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laçada na agulha, vem uma distância também que não vai ficar repuxado o teu ponto e vai estar fazendo um ponto alto. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laçada na agulha e vem, na altura também, pra não ficar repuxado, faz três pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e três pontos altos. Ó, observe que eu repeti o que eu fiz aqui nesse motivo. Ó, não ficou repuxado, tá? Qualquer coisa, coloca assim o seu tecido na mesa pra ver se ficou repuxado ou não. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laçada na agulha. Novamente, eu vejo a altura que não vai ficar repuxado. Pra mim, está fazendo o meu ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laçada na agulha. E agora, eu vou estar repetindo o que eu fiz ali. Então, essa carreira vai ser desse jeito, tá, gente? Você vai intercalando aqui um bloquinho aqui com três pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e três pontos altos. Com o intervalo aqui de oito correntinhas e um ponto alto, oito correntinhas e um ponto alto. E assim você vai fazer até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, já trabalhei também as minhas oito correntes. E vou estar encerrando aqui essa carreira aqui no primeiro ponto baixo. Observe, pessoal, que aqui, ó, no início da carreira, ó, no início eu fiquei com um ponto alto. E aqui também, você vai sempre finalizar do mesmo jeito, tá? Ó, como é que ficou a carreira, ó. Ficou intercalando. Ó, tá? Então, aqui, ó, se você prestar atenção, um desse aqui ficou um pouquinho mais frouxinho, porque aqui eu tive que encaixar certinho, tá? Então, por isso que eu não vou contar aqui a quantidade de pontos que tem entre eles, pra não te confundir, tá? Você só vê uma distância aí que não vai, que não vai, é, ficar muito esticado ou muito frouxo. Observe que só o meu, ó, ficou meio frouxo, tá? Porque eu queria fazer aquilo que eu falei pra vocês. Deixar igual aqui, o final tem que ficar igual o início, tá? Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos de, desses três pontos altos, com intervalo aqui de uma correntinha e mais três pontos altos, tá bom? Mas não precisa, gente, ser exatamente a mesma quantidade que é o meu. É o que eu falei, o segredo aqui está em você deixar o ponto alto igual você deixou no início, tá? Deixando aqui, aqui dentro, entre meio, não tem importância a quantidade que vai ficar de motivo, tá bom? Então, nós vamos pra próxima carreira. Nós vamos estar fazendo cinco, é, desculpa, três correntes. Uma, duas, três, que é equivale o ponto alto. Na carreira anterior, a gente trabalhou oito pontos, é, oito correntinhas aqui. Agora, nós vamos trabalhar seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou a laçada na agulha. Aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou estar fazendo dois pontos. Ó, um. Dois. Opa, escapou, né? Dois pontos, ó, eu fazendo aqui, ó, deixando o meu, meus três pontos, três correntinhas, ó. Fica retinho, tá? Faço um ponto alto aqui, nesse pontinho do meio, e aqui eu vou estar fazendo dois pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha três pontos, e aqui eu vou estar ficando com cinco pontos. Agora, a gente faz duas correntes. Uma, duas, trabalho em cima desse ponto alto. Duas correntes. Aqui, em cima do primeiro ponto, eu faço dois pontos altos, faço um em cima desse do meio, e em cima desse último aqui, coloco dois. Totalizei também aqui cinco pontos, ó. Três, quatro, cinco. Ficou desse jeito aí, esse motivo. Cinco pontos aqui, com intervalo de duas correntinhas, o ponto alto nós vamos repetir em cima do ponto alto, e duas correntinhas, e vamos estar fazendo aqui os cinco pontos altos. Agora, pra vir em cima desse aqui, ó, desse ponto, a gente vai estar fazendo seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçada na agulha, repito aqui em cima do ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui em cima desse primeiro, faço dois pontos altos. Em cima desse do meio, faço um ponto alto, e em cima desse terceiro, faço dois pontos altos. Totalizei aqui também cinco pontos altos, duas correntes, trabalho em cima. Duas correntes, em cima desse primeiro, faço dois. Em cima desse do meio, faço um. E em cima desse último aqui, eu faço dois. E agora, você vai dar continuidade, fazendo as seis correntes, e trabalhando em cima do ponto alto, pra ficar igual esse motivo aqui. Bom, gente, é só repetição agora, não tem erro. Você tá fazendo só mais essas seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto, agora você dá continuidade, tá? Chegando ao final aqui da nossa carreira, já trabalhei as seis correntes, dou a laçada na agulha. E vem, gente, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, pra você não se perder, tá? Um, dois, três. Ó, uma, duas, três. Introduz, faço ponto alto. Olha como que ficou a nossa carreira. Viu? Que lindo aí, hein? Que tá ficando esse barrado. Agora, novamente, a gente vai estar subindo três correntes, que equivale o ponto alto. Aqui, nessa carreira, a gente trabalhou seis correntes. Agora, nós vamos estar trabalhando quatro correntes. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Vamos para a próxima carreira. Nesse primeiro, também, eu vou estar fazendo dois pontos altos. Nesse próximo, faço um sozinho. Mais um sozinho. Mais um sozinho. Trabalho, nesse último, dois. Passou um caminhão, gente. Agora, eu faço duas correntes. Uma, duas correntes. Aqui em cima, gente, eu vou estar colocando dois pontos altos. Observe que nas carreiras anteriores, a gente trabalhou só um ponto. Aqui, nós vamos estar colocando dois. Um, dois. Novamente, faço duas correntes. Uma, duas. Laçada na agulha. Nesse primeiro, eu coloco dois pontos altos. Trabalho um sozinho. Dois sozinhos. Três sozinhos. E nesse último, dois. Aqui, ó, eu fiquei com um total de dois, quatro, sete pontos altos. Agora, eu vou estar fazendo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E aqui, eu vou estar repetindo. Observe que esse ponto alto, entre meio, esse motivo e esse, nós vamos estar mantendo só um ponto alto, tá? Só esse do meio, que a gente vai estar colocando dois pontos altos. Então, eu vou estar fazendo mais esse motivo. Uma, duas, três, quatro. Se você entendeu, pode dar continuidade aí, tá? Faço nesse primeiro dois pontos altos. Faço um ponto alto sozinho, mais um sozinho, mais um sozinho. Totalizando aqui, dois, a gente vai totalizar sete. Na carreira anterior, a gente tinha cinco, né? Agora, aqui, a gente tem sete. Novamente, duas correntes, aqui no meio, eu vou estar colocando dois pontos altos. Duas correntes, trabalho aqui nesse primeiro dois pontos altos. Um, dois, faço um sozinho, dois sozinho, três sozinho, e no último, trabalho dois. E assim, você vai dar continuidade, tá? Uma, duas, três, quatro correntes, trabalho em cima do ponto alto. Vai ficar desse jeito essa carreira. Eu finalizo ela e mostro pra você. Chegando aqui ao final da nossa carreira, eu já fiz também aqui as quatro correntes. Dou a laçada na agulha e venho aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Introduzo com ponto alto. Novamente, um, dois, três. Vira o trabalho. E aqui, nesse cordão, nós vamos estar fazendo duas correntes. Uma, duas. Agora, gente, nessa carreira, nós vamos ficar com nove pontos altos. Na anterior, a gente ficou com sete, aqui vai ter nove. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e mais um aumento, nove. Ó, trabalhei dois aqui no primeiro e dois aqui no último, tá? Esses do meio aqui, ficaram cinco sozinhos, sem aumento. Agora aqui vai ser... Opa, desmanchando um, né? Deixa eu fazer ele de novo. Agora aqui vai ser repetição, as duas correntes. Repito aqui os pontos altos. Faço duas correntes e vou estar repetindo, fazendo aqui os nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Duas correntes e vem o trabalho em cima do ponto alto. Novamente, duas correntes e você vai estar repetindo esses motivos, tá? Então, observe que a única coisa que mudou nessa carreira é aqui no meio, ó. As duas correntes de intervalo. E o aumento vai ser a mesma coisa, igual a gente fez na carreira anterior. E também no centro do motivo aqui vai ser a mesma coisa. Tendo as duas correntinhas de intervalo com a repetição ali dos dois pontos altos. Tá bom, gente? Ó. Tô fazendo mais rápido porque essa aqui é a repetição, né? Eu vou estar finalizando esse motivo aqui, juntamente com você. Pra você dar continuidade. Esse barrado é muito prático de fazer. Ele é rápido. Espero que vocês gostem mais esse barrado, tá? Ó. Teria aqui o nono. E agora é só dar continuidade, que é só repetição. Vai ficar desse jeito aí, hein? O seu barrado, ó. Chegando aqui ao final da nossa carreira, também eu vou estar fazendo duas correntes. E vou estar fechando essa carreira na terceira correntinha. Uma, duas, três. Ó. Ficou desse jeito aí, hein? A nossa carreira. Agora, gente, eu vou estar fazendo três correntes, mais uma pra virar. Dou a laçada na agulha. Agora, essa carreira, nós não vamos fazer aumento. A gente vai trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aqui em cima, nós vamos repetir também, o que a gente fez na carreira anterior. Ó. Vamos fazer duas correntes e vamos estar trabalhando em cima dos dois pontos altos. Duas correntes, trabalho em cima do ponto alto. Também a gente vai estar trabalhando os nove pontos, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Aqui, gente, nós vamos fazer uma corrente só. Observe que aqui, ó, a gente fez uma, né? Depois da terceira corrente, que equivale ao ponto alto, a gente fez mais uma pra virar. E aqui também a gente vai ter uma corrente, uma corrente, repito, ponto alto, novamente uma corrente, e assim eu vou estar trabalhando em cima dos nove pontos altos, ali no meio, a gente vai estar repetindo as duas correntinhas, e também os dois pontos altos. Tá? Então, a única diferença aqui nessa carreira, que não vai ter aumento, e aqui nos intervalos, na hora que acabam os motivos, ao invés da gente fazer uma corrente, nós vamos estar... não, ao invés de fazer duas, a gente vai estar fazendo uma, tá? Então, creio que não precisa eu ficar aqui com você, pode, pode ver que aqui eu estou repetindo o que eu fiz aqui, tá? Agora eu faço também as duas correntes, igual eu falei, que a gente vai manter as duas correntes e os dois pontos altos. Então, eu faço essa carreira e mostro pra você como é que ficou a carreira, essa carreira desbarrada, tá? Chegando ao final da nossa carreira, eu vou estar fazendo uma correntinha, venho, pulo uma, duas, três, de baixo pra cima, né? E vou estar introduzindo, fechando aqui a nossa carreira. Ó como que ficou, pessoal. Vou desse jeito aí, a nossa carreira. Agora, pra gente ir para a próxima carreira, a gente vai estar subindo quatro correntes, igual a gente fez aí nessa carreira que a gente finalizou. Um, dois, três, quatro, e uma é pra virar, né? Os nove pontos altos, a gente vai estar repetindo, também não vai ter aumento e nem diminuição. Vamos lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Faço uma corrente, venho em cima desse primeiro ponto, vou estar fazendo um ponto pela metade, ó, fiquei com dois na agulha, laçada na agulha, tiro mais dois, fiquei com três na agulha, ó. Laçada na agulha, venho aqui, tiro pela metade, agora fiquei com quatro na agulha, ó. Quatro laçadas na agulha, puxo na vez só, faço uma correntinha pra fechar, faço duas correntes, venho aqui e também vou estar fazendo a mesma coisa, pegando três pontos, fechando pela metade, ó. Segundo, agora eu vou enterar aqui o terceiro. Novamente, fiquei com quatro na agulha, ó. Quatro laçadinhas. Uma, ó, uma, duas, três, quatro. Fiz uma correntinha pra fechar. Agora eu vou estar fazendo duas correntes, venho aqui nesse ponto vizinho, vou estar fazendo a mesma coisa. Pego um ponto pela metade, laçada na agulha, de novo, pego um ponto pela metade, laçada na agulha, de novo, ponto pela metade, fiquei com quatro na agulha, puxo uma vez só. Faço uma correntinha pra fechar. Mais uma, duas correntes, e venho aqui, tiro a metade, novamente metade, e novamente metade. Quatro na agulha, puxo uma vez só, e faço uma correntinha pra fechar, tá? Então, a gente vai ficar desse jeito. Quatro, é, quatro, assim, conjuntinha, né? Vou chamar como um bloquinho, tá? Quatro bloquinhos, fechar de três pontos altos fechados juntos, com intervalo aí de três correntinhas. Agora a gente vai estar fazendo, é, laçada na agulha, e vamos estar trabalhando em cima dos nove pontos altos. Essa carreira a gente tá fácil também, tá? Ó, agora pra passar aqui, faço uma correntinha. Trabalho, um ponto alto, uma correntinha, e a gente vai estar repetindo aqui esse motivo. Eu vou trabalhar esse motivo inteiro aqui, aí mostro pra você, tá? Ó, vai ser repetição desse aqui. Olha como está ficando aí, pessoal. Ó. Agora a gente vai estar finalizando essa carreira. Faço uma corrente. Pulo uma correntinha de base, venho aqui, trabalho, um ponto alto. Agora, pessoal, nós não vamos subir as correntinhas, igual a gente tá fazendo as outras carreiras, pra formar o ponto alto, porque a gente vai fazer diminuição nessa carreira, tá? Então, você vai virar o teu trabalho. E a gente vai caminhar, vai introduzir a agulha bem nessa próxima correntinha aqui. Cuida pra não puxar muito, pra não repuxar aí o canto do teu trabalho. Ó, caminhei em cima da correntinha, agora eu vou estar caminhando em cima desse primeiro ponto alto. E venho em cima desse ponto alto também, vou deslizar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, observe que eu não vou trabalhar dentro desse primeiro ponto e dentro do último. Nessa carreira, a gente ficou com nove pontos altos. Agora, nessa que nós vamos estar trabalhando, a gente vai ficar com sete pontos altos. Então, aqui eu vou estar subindo com duas correntes, se você quiser subir com três, você pode estar subindo. Então, aqui já formou um ponto alto. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ó, o último também, igual eu falei pra vocês, eu não vou trabalhar nele. Agora, pra gente estar trabalhando aqui, ó, nós vamos trabalhar entre meio esse bloquinho até esse. Aqui, entre meio, entre eles, nós vamos estar colocando onze pontos altos. Aqui eu faço uma corrente e venho aqui em cima, faço um ponto alto. Dois, três, quatro. Dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Observe que eu fiquei com onze pontos altos, igual eu falei pra vocês, entre meio esse bloquinho até aqui, tá? Então, agora, pra dar continuidade, faço uma corrente, uma corrente, pulo esse ponto e venho, trabalho os sete pontos altos. Ó, só que dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, como que ficou aí, esse motivo. Agora, pra gente pular, pra esse próximo motivo, a gente não vai trabalhar em cima desse ponto, a gente vai estar fazendo aqui duas correntes. Pula esse primeiro ponto, vem cá, trabalha aqui, também, vai ser os sete pontos altos. Observe que aqui já está sendo repetição, ó, quatro, cinco, seis e sete. Novamente, faço uma corrente aqui, lembrando que sempre quando você for fazer os onze pontos altos, você vai colocar uma corrente aqui. Depois que finalizar os onze pontos altos, vai colocar uma corrente aqui, tá? Então, eu vou estar fazendo mais esse bloco com você, pra você não se perder, tá? Vamos lá, ó, um, dois, três, escapou, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze. Faço uma corrente, pulo aqui e dou continuidade aí no meu trabalho. Por toda a carreira, você vai estar fazendo desse jeito, tá, gente? Ó. Três, mais quatro, sete. Ficou desse jeito também, aí, esse motivo, tá? Então, eu vou estar fazendo, quando chegar no final, eu finalizo com você. Cheguei aqui, ao final da carreira, ó, como que ficou aí, o nosso... A nossa carreira, tá? Então, agora aqui também, a gente vai fazer uma diminuição. Agora, a gente vai caminhar. Escapou a agulha. Ó, vem pra esse próximo aqui. Desvizo com ponto baixíssimo. Subo duas correntes, que equivale aí, o ponto alto. Dois, três, quatro, cinco. Agora, aqui, eu vou ficar só com cinco pontos, né? Na carreira anterior, a gente tinha sete, aqui, agora a gente vai ficar com cinco. Faço duas correntes. Vem em cima desse primeiro ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Agora, cada ponto aqui, vai estar recebendo ponto alto, com intervalo de uma corrente, tá? Os onze pontos altos. Observe que todos eles, eu estou fazendo aí, uma correntinha de intervalo. Uma correntinha, ponto alto. Falta mais um. Trabalhei aqui, no último. Ó, como que ficou. Tá? A única coisa que mudou aqui, que aqui vai ser duas correntes, e aqui, entre meio os pontos altos, vai ter uma correntinha de intervalo. Trabalhei os onze aqui, eu faço também duas correntes. Pulo esse primeiro, e venho. Faço o restante. Dois, três, quatro, cinco. Ó. Cinco pontos altos. Agora, sem nenhuma correntinha, eu dou a laçada na agulha, pulo esse aqui e venho e trabalho aqui. Ó. Viu, gente? Como é que está facinho essa carreira. E aqui eu faço as duas correntes e trabalho em cima dos pontos com intervalo de uma correntinha, igual eu falei pra vocês. Então, aqui, agora vai ser repetição, né? Você dá continuidade aí na sua carreira. Tá? Então, lembrando que quando você terminar o motivo, você não vai fazer nenhuma correntinha. Vai dar a laçada na agulha, vai pular esse primeiro e vem em cima do segundo ponto, tá? Pra completar também cinco pontos altos, ó. Então, vai ficar desse jeito. Eu vou fazer toda a carreira e mostro pra você aí como é que ficou o nosso motivo. E eu finalizei a nossa carreira, ó, como que ficou os motivos. Então, agora é o seguinte. Agora, a gente vai estar fazendo diminuições desses cinco pontos altos. Que que eu vou estar fazendo? Subo duas correntes. Vou dar a laçada na agulha, pego nesse segundo ponto, tiro pela metade, laçada na agulha, venho no terceiro ponto, pego pela metade, e venho aqui nesse último ponto, que é o quinto, pego pela metade. Fiquei aqui, ó, com cinco na agulha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou estar puxando uma vez, ó. Faço uma correntinha pra fechar e mais uma correntinha de espaço. Venho em cima desse ponto alto, trabalho, ponto alto, em cima da correntinha faço ponto alto, vou pegar dentro da correntinha. Ó, em cima do ponto alto, pego ponto alto. Entendeu, gente? Então, onde estiver uma correntinha, você vai estar trabalhando ponto alto, e onde estiver o ponto alto em cima dele, você vai fazer o ponto alto. Ou seja, aqui nós vamos ficar com 21 pontos altos, tá? Ó. Então, eu trabalho aqui esses 21 pontos altos e mostro pra você como que ficou. Trabalhei os 21 pontos altos, ó. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um pontos altos. Agora, a gente vai estar fazendo uma corrente, e vamos estar fazendo as diminuições aqui, ó. Vamos estar pegando os cinco pontos altos e fechando junto, tá? Ó. Peguei o primeiro, o segundo. Observe que eu tiro só uma laçada, viu, gente? Ó. Igual a gente fez lá, igual a gente fez aqui, ó. Tá? Ó. Deixa eu pegar o quinto aqui. Fiquei com seis na agulha, seis é por causa de uma laçada da correntinha, tá? Ó. Faço uma correntinha pra fechar. E dou a laçada na agulha. Observe que aqui eu já estou na próxima folhinha, né? Então, eu vou fazer mais uma corrente, vem aqui, tô laçada na agulha, vem aqui, e tiro também, ó. Na folhinha vizinha. Ó. Também fiquei aqui com seis. Puxo uma vez só e dou uma correntinha pra fechar. Faço mais uma de espaço, e aqui eu venho trabalhando igual eu fiz aqui nos 21 pontos altos, tá bom? Em cima das correntinhas eu vou colocar um ponto alto, e em cima do ponto alto eu coloco ponto alto. Eu trabalho aqui nesse motivo e mostro pra você, aí pra você dar continuidade, tá? Olha aí meu segundo motivo, como que ficou. Também trabalhei os 21 pontos altos, e também fiz a diminuição dessa folha, ó. Então, agora a gente vai ser repetição, por todos os motivos desse jeito, aí eu mostro pra você a carreira finalizada. Chegando ao final dessa carreira, a gente vai estar fazendo junto, faço uma corrente, e vou estar fazendo igual eu fiz aí as diminuições da folhinha, tá? Puxo uma vez só, aqui eu já encerro essa carreira. Observe como que ficou, ó. Tá? Então, é o seguinte, gente. Se você quiser continuar com a mesma cor, você pode continuar. Eu vou estar finalizando a última carreira com outra cor. Vou estar cortando aqui esse fio. Faz o arremate pro lado do avesso, tá? Tá bem bonitinho. Então, eu vou estar escondendo esse ponto por alguns pontos aqui por baixo, pro lado do avesso, pra estar fazendo aí o arremate, tá? E eu já vou estar introduzindo o fio de outra cor, vou trabalhar aqui com uma amarelinha, porque... Opa, minha tesoura aqui. Porque eu tô com umas florzinhas aqui amarelas, aí eu então vou finalizar aqui com amarelas, tá? Já fiz o meu arremate, observe que agora a gente vai finalizar aqui do lado certo da peça, tá? Ó. Então, eu vou estar introduzindo o meu fio bem em cima desse que a gente fez a diminuição. Eu já estou aqui com a minha agulha com fio na agulha, né? E vou estar introduzindo em cima dessa diminuição que a gente fez, ó. Tá? Faço mais duas correntinhas. Agora, eu vou estar fazendo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo uma, duas, três, na quarta, introduzo a minha agulha, ó. Com ponto baixíssimo. Duas correntes, uma, duas, pulo esse ponto, venho nesse, e a gente vai fazer a diminuição também de cinco pontos, igual a gente fez aqui, tá? Pegando pela metade, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, fiquei com seis na agulha, fecho uma vez só. Faço uma correntinha pra fechar, faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na segunda, fecho com ponto baixíssimo. Faço duas correntes, laçada na agulha, venho aqui nesse seguinte, ó. Ó, faço um ponto fechado pela metade, segundo fechado pela metade, terceiro, quarto e o quinto. Ó, fiquei com seis na agulha novamente, puxo uma vez só. Faço uma correntinha pra fechar. Faço mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nessa segunda corrente, pego a laçada, puxo uma vez só. Duas correntes, laçada na agulha, e assim você vai estar fazendo os seus picôs com os cinco pontos altos fechados juntos, tá? Pegando só uma laçada, igual a gente tava fazendo aí nesses outros motivos que a gente fechou tudo junto, ó. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na segunda, ó. Deslizo com ponto baixíssimo. Novamente faço duas correntes. Observe que aqui a gente vai estar fechando os últimos cinco pontos, ó. Pego um, dois, três, quatro, cinco. Ó, fiquei com seis, puxo uma vez só, fecho. Observe que aqui eu fiquei com quatro bloquinhos de pontos altos fechados juntos, ó. Tá? Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos fazer a seguinte forma. Novamente a gente vai estar subindo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na segunda, deslizo com ponto baixíssimo. Opa, escapou minha agulha. Deslizo com ponto baixíssimo. Faço duas correntes. Vem aqui, ó, entre meio. As folhinhas, ó. Aqui está as folhinhas, a gente vai vir entre meio elas, tá? E vamos introduzir fazendo aí um ponto alto. Ó, fica desse jeito. Faço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na segunda, fecha com ponto baixíssimo. Duas correntes. Você vai pular esse primeiro ponto, vem e trabalha aqui no segundo, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Puxo uma vez só, faço a correntinha pra fechar. Eu vou estar fazendo, gente, mais esse motivo, tá? Aí, caso você se veja, pode dar continuidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem na segunda, deslizo com ponto baixíssimo. Duas correntes. Vem aqui no seguinte, pego pela metade, até dar cinco vezes. Pela metade, pela metade, deu três, falta dois. Pela metade, quatro. Pela metade, cinco. Fiquei com seis na agulha, puxo uma vez só. Uma correntinha pra fechar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na segunda, deslizo com ponto baixíssimo. Duas correntes, e você vai estar indo com ponto alto, ponto alto, pegando pelo meio, ó. Que eu escapou, foi dois. Não é, é pegar só uma laçada. É pela metade que a gente tá fazendo aí, nos outros motivos. E deu quatro, cinco. É bom você ir contando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, e vamos fazer aí, os outros últimos cinco pontos altos. Eu vou estar finalizando isso aqui, aí você dá continuidade, que vai ser só repetição, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Vem na segunda, deslizo com ponto baixíssimo. Agora, você dá continuidade, lembrando que aqui no meio, você vai fazer essa mesma coisa, ó. As cinco correntinhas do picôzinho, e o ponto alto bem aqui entre meias folhinhas, tá? Ó, lembrando que sempre você vai ficar com quatro motivos de cinco pontos altos fechados juntos. Ó, vai ficar desse jeito. Trabalhei, gente, por toda a carreira. Olha como que ficou. Que lindo, né? Agora, eu vou estar trabalhando uma carreira de ponto baixo, em volta de toda a peça, igual eu fiz nesse outro barrado que eu postei por último, ó. A primeira, eu vou finalizar aqui. Eu já fiz aqui, já subi as cinco correntes, e fiz o meu picô, também já fiz as duas correntinhas. Dou a laçada na agulha, e venho aqui em cima, desse ponto que a gente terminou, é, fechado juntos, né? Vou trazer mais perto pra você visualizar aqui. Ó, venho aqui em cima, e vamos estar fechando com ponto alto. Agora, aqui é a parte da frente, a gente já, é, encerrou, né? Agora, eu vou estar trabalhando na lateral, com ponto baixo, faço uma correntinha. Pego aqui, faço ponto baixo, mais um ponto baixo, e assim eu vou descendo. Ó, tá? Por toda a volta do pano de prata, nós vamos estar fazendo também o ponto baixo. Ó. Eu vou dar a volta todinha, e já mostra como que ficou, tá? Ó. Vou descendo aqui, vou trabalhar por toda a volta. Trabalhei por toda a volta aqui, ponto baixo, a gente vai estar encerrando essa carreira. E também, já vai estar encerrando aí, o nosso barrado. Eu vou fazer o meu arremate, aí mostro a peça finalizada. E a nossa peça finalizada ficou assim, o nosso barrado. Deixa eu colocar aqui, pra você, desse jeito, pra você visualizar certinho, ó. Que coisa mais linda. Espero que você tenha gostar de mais esta aula. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Obrigada por assistir. Me siga no Instagram, arroba Ivanilda Crochês, e também no meu grupo de Facebook, Ajudando e Sendo Ajudado. Beijão a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijo. 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 Obrigado.